Vamo É marcha na brazoca meu parceiro É da OSA brasileiro É louco fi, é marcha Bati a pé Bati a pé Toma fi, é doido Eita olha aquele golfe com frente de... Passat De Passat É o Jolf É o Jolf Frente do Jetta, do Bora É a frente do Bora As caras chamam de Jolf Pesado É doido Pesado 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 Pesado